Música Fala galerinha do Clonolindia, tudo beleza com vocês? Tadadadais! Estamos aqui de volta com o gameplay de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2 E para minha surpresa, olha quem encontrou no meu quarto aqui o fã de Ando Farrell Vamos ver se ele gosta de mim? Ah, não gostou de mim? Então vai se funder Bom galera, no último gameplay a gente teve uma enrolation aqui da Esquad, tá? Com o Jazz E eu acabei falando para vocês que Crystal Beasts não são cartas boas, tá? Não é um deck legal para se usar Então para o propósito do gameplay, for the sake of the gameplay Eu vou estar usando, pelo resto dele, o meu deck delicioso da Demise, tá? Porque eu já falei para vocês que esse jogo é desproporcional e desbalanceado Eu vou estar usando o deck da Demise até eu acabar com o gameplay, tá bom? Porque, não porque vocês pediram para eu voltar com o deck, tá? Porque isso daí seria muito filho da putagem Eu estou voltando com o deck porque eu quis mesmo, tá? Então vamos vai ir para o mapa já direto Eu acho que a gente tem uma fase da história que eu não completei Basicamente, possivelmente sim Que foi o quinto coração, se eu não me engano Ah não, esse daqui é o Easy Beaton Match Provavelmente deve ser uma fase da história do Jazz, né? Provavelmente E para quem aí está pedindo para mim, para a caceta O gameplay de Yu-Gi-Oh! Tag 3 O Tag 3 vai acontecer assim que eu acabar com todos os personagens na primeira página No Tag 2, tá galera? Então já já a gente vai terminar esse gameplay, beleza? Depois, mais para frente, eu volto com bônus também Porque, para não perder as opções de gravação de Yu-Gi-Oh!, tá? Mais para frente eu volto com os bônus de Tag 2 Aí a gente vê o que a gente faz Olha que delícia, começamos o do Eleto aqui Com o Elemental Hill Wild Heart Você está muito wild, meu querido Então, beleza Vamos tacar esse daqui E já dá para fazer um combinho épico Se até com o deck da D-Miles eu perco, meus queridos Imagina com o deck de Crystal Beasts, tá? É foda E galera, vocês me desculpem se o vídeo não estiver bom, tá? É porque eu estou no Starving Games aqui, velho Nossa É, eu estou com tanta fome, velho Eu estou com tanta fome Que é incrível a sensação que eu estou sentindo agora Parece que eu vou desmaiar, tá ligado? Não tem uma batata sequer na minha geladeira Não tem porra nenhuma para comer aqui A minha mãe está falando, não Além dele ser a minha putinha A minha putinha de comprar as coisas Eu vou fazer ele comprar as comidas também, né? Eu estou velho do céu Eu estou muito fodido aqui nessa casa Eu estou muito regaçando Nossa, eu estou derretendo Eu estou corroendo, velho Estou corroendo Está muito delícia ficar aqui em casa Af Não que essa carta vai nos destruir, né? Mais para frente, mas Dá para encerrar o duelo aqui mesmo Recupera tudo, Pay Tentei Então a gente já pega outro Advanced E já manda as Deliceba Punda, Punda Lacatumba, Tá Eu não sei se vocês conhecem essa música Mas é muito da hora Tumba, Lacatumba, Tumba, Tá É da Mamãe Mafalda Sei lá, alguma coisa assim É um palhaço, velho Sei lá que porra que é essa A Vó Mafalda Vovó Mafalda Alguma coisa do tipo Galera Quando eu atingi Ó, já que teve aqui o especial Não especial, né? Eu agradeci vocês aí Já teve uma outra Uma outra conquista do canal Que eu não esperava Eu não estava nem esperando Na realidade Que chegasse tão cedo assim Mas pegamos aí a conquista De um milhão de visualizações Vamos para a Store Junto com essa conquista Já Eu vou deixar minimizado, tá? Eu vou diminuir A conquista principal Do ano do Ninja, tá? Para atribuir o especial somente O meu O meu objetivo esse ano Ainda é fazer 10 mil inscritos Até o final do ano Mas Vou dar End Day aqui Vamos ver É... Map Vamos voltar para o mapa Para poder pegar Outros Golden Eggs O meu objetivo, galera Nesse ano É fazer 10k, né? Vocês já sabem disso Mas Para eu fazer o bônus Que eu falei para vocês Que eu ia fazer O vídeo super especial O especial lá Foda elástico Vamos comprar uns Golden Egg aqui Para eu fazer lá O especial Foda elástico Eu vou diminuir Essa meta para 9 mil Tá? E quando eu atingir 9 mil inscritos no canal O canal vai mudar Drasticamente Beleza? Vai ficar muito bonito O canal Vai ficar bem mais Sei lá Bonito Vai ficar Um pouco mais diferente E a estética Também vai mudar Porque Já está enjoativa Essa que eu estou usando Já faz um ano Quase dois anos Que eu estou usando ela Então Eu gostaria De mudar um pouco E cada ano Consegue pegar o Ah não tem Não tem evento de história Agora de noite Eu acho Porque tem certos eventos Que eles são ativados Denominados Denominadas horas do dia Tá? Então vou encerrar o dia aqui Vamos acelerar o emulador Rapidex Só pra poder É Dar um exit spot Pra gente poder ir no mapa E ver se tem alguma Algum evento Ó Tem um evento na floresta Muqueadinho No escurinho Lá vem o homem Macaco Correndo atrás Cara eu estou desnutrido E Ahn Seco né Desnutrido E como que fala Ahn Quando você está Sem tomar alguma coisa É Desnutrido E É como que eu falei Pra vocês aquele dia As palavras Elas fogem de mim Quando eu começo A gravar o vídeo Né Eu estou desnutrido E sem tomar nada Velho Estou muito Fudido Minha mãe me ama Cara Nossa Vocês precisam ver só É muito Muito linda Nossa relação De mãe e filho Tá ligado É uma delícia Cara Agora ele vai começar A usar essa bosta Desse deck dele Que não serve pra porra Nenhuma Bom Tudo bem que ele pegou Um buffzinho Aqui do Dessa parada Aqui ó Mas Nada que vai ajudar Né Esse Gaia Power Vai fuder Eu Estou até vendo Velho Estou até vendo Hum Que bosta Punda Eu precisava De uma Carta ritual Pra poder Executar o Capitoto Aqui Mas não vai dar Não me mata Por favor Oh thanks Jurek 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 Infect Legal E agora Estou com 69 De PP De DP De LP Caralho PP Estou viajando No Capsule Monsters, né Nossa, cara, eu adoro gravar esse jogo Muito massa gravar esse jogo Espero que Sei lá, cara, eu tô bugadinho assim também Por causa que Domingão eu vou ter que ser mesário Da eleição, entendeu? Então eu tô tomando No cu aqui Infelizmente What should I do? Well Eu posso Resgatar everyone Yes Aí eu posso tacar a Crystal Beast E eu também posso Só, né, só isso, tá bom Vamos ver o que eu tenho aqui no cemitério Ah, não pode ser Invocada, porque ela foi ativada por um Por um tributo, né Então vamos tacar esse Crystal Topaz Beast Oh, legal Ela foi utilizada Por um custo, tá, de um efeito de custo Eu não posso colocar ela Ok E eu sei que vocês estão muito afim assim Que volte Que comece logo o Tag 3 Eu também tô afim de começar o Tag 3, galera Mas vocês vão ter que se Aguentar aí E acompanhar o ninja aqui Tá Acompanhar o ritmo do ninja Porque O Tag 3 eu preciso jogar ele ainda Sabe, pra poder ter uma manjabilidade maior Assim, na hora de trazer o gameplay Pra não fazer feio também, né É óbvio Ô, louco, velho Tem uma esfinge aqui Ótimo Caralho, velho Puta que pariu Hum, senhor Vamos tacar o Double Summon aqui Porque eu vou fazer uma trollada com ele Bota essa Eu só quis colocar essa carta primeiro Pra ter certeza que ele não vai explodir o campo Tá ligado Que ele não vai fazer uma putaria aqui comigo Então vamos pegar o contrato com o abismo E já tributar os dois que tá no campo ali, ó Pay Ah, fiz cagada My whatever Não faz mal Já vou ganhar mesmo Tunda 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 Você quer humilhation? Então, beleza Manda aí O meu querido Cyber Twin Tunda Aí, caceta Ih, Kale na delícia, meu querido Tyrone Hasleyberry se fudeu aí Porque não tá Não tá sendo parceiro meu Então você toma no cu mesmo É assim, não faz mal O que que essa porra desse jacaré faz na costa dele? Cara, eu sempre me perguntei isso Mas mentalmente, entendeu? Eu nunca quis perguntar diretamente num gameplay Eu não sei se eu já perguntei também Mas whatever Vamos aqui encerrar Esse dia E partir pro próximo Pra ver se a gente consegue um outro Golden Egg Acelerando emuladorzinho Só de gostosinho Mapa Store Aí, meus queridos F10, beijão Holy crap, dudes Cara, faz três dias Que eu tô tentando conseguir essa porra desse Golden Egg Tá, três dias no game, né? Óbvio Meu fodendo Christ, velho Puta que pariu Esse Golden Egg foi o mais sofrido da minha life Toma, engula essa porra Engula essa caralha Puta que pariu Nossa Esqueceu o trevinho de quatro folhas hoje, hein, Jess Puta que pariu Você tá me azarando aqui, velho Você tem que quitar logo desse gameplay Que tá me, nossa Tá me fundendo Uff Ah, não Exame, caralho Want to hear explanation Want to write No Shit Agora fodeu Bom Vamos ter aqui o exame, tá? E se a gente conseguir um exame da hora A gente pode farmar as paradas Então, tá Jar Robler Shallow Grave Vou ficar quietinho aqui, tá, galera Pra prestar atenção, ó Essa parada aqui Vocês tem que falar o que a carta é Tá, nome, atributo, etc Esse daqui é o Water Esse daqui é o Dinossauro Change of Heart Warrior Ah, errei, caralho Foi mal, foi mal Eu desconcentrei Gradicator Spellconomics Winged Magical Soul Eater Esse daqui é o Grave Robler Skook Knight Esse daqui é Fire Opa, errei Didi Transcendent Dimension Holy Off Eu tô tentando ir rápido, tá? Porque eu não tô muito afim de Ficar perdendo tempo com essa parada aqui Lord of Xemia Headless Dragonair Oros Dark Dark Inferno Do Capeta Esse daqui é o que? Esse daqui é Spell Não, errei Ai, que delícia Zeradias Pandemonium Pandemonium Usava essa carta pra caralho Da hora Embryonic Beast Penalty Game É... Caralho Cyberden Esse daqui é o que? Skarscord, né? É Marshmallow Ancient Castle Ancient Castle Volcanic Charge Opa, acabou E a gente tem um tempinho aqui também, né? Que dá uma travadinha aqui no emulador Mas nada que vai nos preocupar, beleza? Seguinte, meus queridos Isso daqui vocês vão ter os seus tempos aí pra completar, né? Óbvio Porque eu demorei Eu demorei pra fazer isso Eu não consegui agora muito bem Porque eu tô gravando, né? Daí fica com uma putaria mais filha da puta, né? Agora a gente vai ter o teste, tá? O teste no duelo, na porradaria mesmo Se a gente passar esse teste A gente vai ganhar um... Uma parada bem louca, tá? Uma... Um bônus no final do teste Na... No resultado dele, beleza? E o resultado, ele varia de acordo com o quão... O quão bem você completou o teste, tá? Se você conseguir fazer uma porcentagem bem da hora Você vai ter várias opções de escolher Sobre os bônus que você pode ganhar no teste, tá? Então é sempre bem, assim, recomendável Que vocês completem pelo menos 1000% do teste Que eu acho que é 1000%, se não me engano O máximo que eu já completrei foi 3000% 3000% dá um bônus do caralho, tá? Mas 1000% já dá bônus legais Hum... Tem Ah, o Hall of River, ele vira em Light Que lixo Nossa, o Profession of Creator Que porra que é essa, velho? Eu usava aquela carta ali Usa a espada, usa a espada Filha de uma égua Usa porra é isso Eu pensei que ele ia dar piti comigo Para usar essa porra, essa espada Shit Bom, eu tô ganhando, né? Eu não posso ganhar Eu I need to Fodendo kill this bitch Legal, meu inglês é muito massa Então eu vou colocar isso aqui em ataque Porque eu não tenho o que fazer mesmo Só esperar Ah, que delícia, cara Eu já tava ficando puto Já estava ficando putasso Vamos pegar essa delícia aqui Vamos ativar um contratinho com o capetinho Capintinho Supunda Supunda Tunda E... Delícia Oh, mas é claro que eu quero ativar você Você acha que não? ??? Yes E agora Para fuder mais ainda com o cara Eu vou ativar de novo Ademais Para baixar meu HP Para menos do que o dele E KO Ó, na lata, na lata Matei Caralhou Na lata Aff, conseguimos poucos pontos No exame, então não deu pra trocar por nada Então a gente tomou no cu E vocês podem ver que o coraçãozinho dele Tá meio que apagado, né Tá meio que apagadinho assim na ponta Então quer dizer que ele perdeu um pouquinho do coração Vai se fuder esse Esse professor aí que tem cara de bosta Eu vou comprar um doce aqui pra ele Só pra ele ficar feliz Aí Tunda, tunda, tunda Legal, não sei se é bom isso aqui Vou dar o plain sandwich pra ele Só pra recarregar esse daqui que eu perdi, tá Então a gente vai encerrar o fodendo dia E agora a gente vai pegar Um golden egg Clichezaço do nosso gameplay Abandoné de dorme Ah é, a gente tem que fazer essa parte da missão Da fase, né Eu esqueci de completar O... A parte da storyline dele, caralho E por incrível que pareça Eu não estou perdendo nesse gameplay Usando o parceiro Jess Como o fodendo parceiro, óbvio Cara, eu estou muito assim Abismado por isso Tá acontecendo, tá ligado Por causa do fodendo deck de Crystal Beasts Que ele tem E é É Eu preciso de um double summon Vai colocar essas putaria de gay Agora Vai foder Crystal lixo Valeu pelo double summon aí Seus filha da puta Tô zoando, galera Eu amo vocês Tunda Mas já dá pra zerar o jogo já Ok Então Contrato com o capeta Pá 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 E aí Taca a Dermise O Dermise do Capitoto Vai explodir o campo geral Tududududududududu E agora Vamos fazer uma pundelícia Muito pundelícia Vai, meu queridinho Tributadinho Gostosinho Cinco mil e seiscentinho E Vorta demais Punda E agora Façam as contas aí Cinco mil e seiscentos Mais dois e quatrocentos Quanto que é? Oito K Oito K Então a gente já zerou Essa delícia Pugududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Quer acreditar no ninja Ok, zeramos Por favor, me deixa pegar essa desgraça Desse Golden Egg agora, velho, na moral Eu não vou fazer mais nenhuma parada da história, não Eu não vou vir aqui em cima, não Eu quero só saber Da delícia da sede Bom, galera F10, beijão, farmar Golden Eggzão Fala, galera, voltamos aqui com o gameplay Caralho, velho, isso daqui tá me dando uma fome Farmar essas comidas do capeta Que com, nossa Eu tô quase vomitando aqui Eu tô morrendo de fome E minha mãe está totalmente Aí com isso, né, com o meu bem estar Por isso que ela tá mandando Um quilo de alimento aqui pra mim, uma cesta básica Pra mim agora, porque eu pedi pra ela, tá Então tá, vamos aqui no mapa Pra ver se tem alguma coisa pra fazer Que isso daqui vai ser útil, eu não quero zerar logo Com essa porra desse Jesse Que eu enrolei tanto, meus queridos Mas tanto com o Jesse já Que eu não aguento mais esse maluco, tá Então vamos acelerar o gameplay mesmo Ih, laboratório What the fuck No lab mesmo Nossa, que sala que é essa, meu querido Que sala complicada Que sala complexa, estranha Professor Telonius Viper Esse daí é do capeta também? Não sabia Legal Legal, é Eu posso falar algumas coisas aqui que vocês falam Porra Ninja, tá no anime Eu não assisto o anime do Yu-Gi-Oh Do Yu-Gi-Oh, tá galera Eu só assisti o clássico Que é o Monstros de Duelo, tá Que foi o meu favorito, por sinal Dos outros eu não me interessei, tá ligado Eu posso ser um hipócrita do caralho mesmo Pra falar que, nossa Eu não me interessei É o meu favorito Mas eu nunca tenho assistido os outros É Ok Olha que mão gostosa Delícia, né Então, beleza Ah, shit Não tem o que fazer aqui Punda Ah, o deck dele é de Venominaga Venoninho XTM Webster É o Veno West Venoninho West É o Venom Gostou? Legal, né É o meu beatbox Do Venoninho O XTM O melhor YouTube Do YouTube Caralho Utiliza aquela bosta Que você colocou, velho Você é burro Você é retardado Você é debil mental Nossa Olha a merda Dessa carta De 300 de ataque Ai Como é uma delícia Como é uma delícia Como é uma delícia Punda Are you fucking serious? Push Ok É o Venon É o Venon West Venoninho Venoninho West Aquele cara Aquele cara que eu conheço Pacas Nossa Mal conheço Já é meu amigo Pacas Eita porra Que caralho foi esse Meu querido Que explosão do Capitoto Sem demais E foi essa Tudo bem que eu fui Contraditório pra caralho No que eu falei agora Conheço Pacas Mal conheço Pacas Pacas Holy shit Bro O que que eu vou fazer aqui Eu tô É fudido Nesse jogo Ele tá com o Venoninho Ali ó O Venoninho de 1500 Não De 1000 de ataque Ainda bem que ele não tem Venoninho A cobra Venoninho Isso 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 Capitoto Faz alguma merda aí Pra Sei lá Cê tá vendo galera Como o Crystal Beast Não presta Eles não fazem nada Além de dar SS Nos caras que tá aqui Raramente ainda Tá Ó Vai me matar E eu perdi todos os slots Agora Dos spells e card zones Tá ligado Tomei no cu Just as that Bunda E agora me perguntar Ah Ninja Ativa aí o Mega Morp Né Não Eu tô com um slot cheio Tá ligado Tomei 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 E quando o Metron Não fez Por causa Nossa Cara Te amo Seu delícia Muito obrigado Meu querido Você salvou Meu ânus E agora É hora Do Capitoto Pitoto Eu devia ter tacado Na Crystal Beast Mesmo Pra ativar o efeito Dela no próximo turno Né Se essa Crystal Beast Aí morrer Eu tô fudido Aff Firewall Invoca Invoca aí Sei lá Invoca alguma coisa Do Capeta Faz um ritual Insano Ah já ganhei Ah não Firewall Legal Firewall é muito massa Adoro essa carta Velho Pugudu 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 Péu Ah tá Não posso jogar demais E mais Legal Muito legal Activate Wend's Cards Normal Summonet Flipper Store Place 1 Tá Aff Que escrotice Ah tá Tá bom Saquei Saquei O que que isso acontece As Crystal Beast Elas conseguem Se reciclar Tá bom Legal Ah não tem mais Firewall Toma no cu Filha da puta Morre Ai senhor Delícia Zeramo Zeramo Galera Olha lá Ele ficou Ele ficou perplexado Ele ficou Quando ficou Ela rola Punda Ele morreu Por que que você apareceu Aí querida Tô zoando Ai o Venoninho morreu Galera É o Venoninho Venoninho Caralho Olha o meu DP Olha o meu DP Caralho É porque eu matei o Venoninho Entendeu Essa daí é uma Satirotagem do Capitoto Ai Jesse Sua bicha Seu bicha Sua lésbica Parece aquelas meninas Falta um Falta um Três personagens Para zerar Beleza Então zerando Com esses três Aqui a gente Já pega E já Delícia Geral Ó galera Próximo gameplay Eu vou jogar Com o Chess Eu já vou voltar No próximo vídeo Com o Chess Com cinco corações Com ele Para já poder Progredir na história Dele Beleza Então eu vou ficando Por aqui galera Espero que vocês Tenham gostado Dessa delícia Desse vídeo Caso vocês tenham Curtido o vídeo Não esqueçam Do fodendo Do like Para ajudar o Ninja Na Divulgate Beleza E galera Deem uma chance Lá para o Yu-Gi-Oh Capsulemon Sercolition Que o gameplay Está muito massa Beleza Caso vocês tenham Curtido o vídeo Também Não esqueçam De curtir A página do Ninja Para mais atualizações Do canal Então eu vou ficando Por aqui meus queridos Muito mais juntinhas Até a próxima Valeu Falou